Aí você quer começar a gravar, mas o chifrinho, olha isso, esse cabelo não colabora, ele quer ficar assim, ele quer ficar assim, eu não sei o que, ele tá rebelde, é só ele que quer ficar assim, ai cabelo, cabelo meu, o que que eu faço com você, olha, aí se eu fizer assim, ele ó, olá meus náticos, depois de uma hora de eu tô tentando ajeitar este cabelo, tá, e se você não sabe porque eu tô com topete, deixa aqui a hashtag pra vocês, eu sei porque ela está de topete, então você não está assistindo os vídeos deste canal direito, tá, volta alguns vídeos aí que você vai descobrir porque que eu estou topetuda, tá bom, mas vamos lá que hoje é uma resenha top das tops, gente, eu estou apaixonada por esse produto, o resultado dele ficou parecendo que eu fiz uma progressiva no meu cabelo, mas não, eu fiz um Botox hoje, né, mas antes de falar dessa linha maravilhosa da M Fios, você já se inscreveu nesse canal? Não, né, claro, fica assistindo os vídeos sem estar inscrita nesse canal, minha filha, por favor, né, se inscreve nesse canal, ativa esse sininho, tá bom, dá like aí, compartilha o vídeo, e se você quer saber o que que eu faço neste cabelo em primeira mão, tá aqui meu Instagram pra vocês aparecendo, tá bom, lá eu conto tudo em primeira mão antes de vir aqui pro canal, tá bom, eu acho que é por isso que as minhas nem vêm mais aqui pro canal, porque lá já sabem de tudo, mas vamos lá hoje falar um pouquinho da resenha do nosso MyTox, da MyFios Profissional, tá? Gente, eu ganhei um kit da empresa, que foi o SOS Antiborrachamento, que é este lindão aqui, que eu juro a vocês, já está acabando e eu vou ter que providenciar outro, tá? Por quê? Porque eu tô usando muito no cabelo de cliente e o resultado tá sendo excelente Então eu ganhei um kit baladeiro aí, da MyFios Profissional, que foi o SOS Emborrachamento mais MyTox, mais progressiva deles, certo? E eu resolvi testar o Botox no meu cabelo e como vocês sabem, eu dou Botox no meu cabelo uma vez no mês, quando o Botox é bom, eu fico dois meses sem dar ele no cabelo e meu cabelo tava muito assim, rebelde, como é que eu posso dizer a vocês? Tem um mês que eu fiz uma progressiva? Tem um mês que eu fiz uma progressiva, mas o cabelo aqui atrás, meu amor, ele resolveu enrolar novamente, já estava me incomodando, o volume do cabelo já estava me incomodando, então eu resolvi dar um Botox e o Botox escolhido foi o MyTox, da MyFios Profissional, tá bom? Gente, esse Botox aqui é sensacional como eu falei a vocês, ele agiu no meu cabelo como se tivesse dado uma progressiva e é raro, né? É raro. Dependendo aí, as meninas me perguntam muito do Botox. O Botox não tem um alisamento como uma progressiva, mas ele dura entre um mês a dois meses, dependendo aí da manutenção que você tem nos seus fios, certo? Então, com esse quebradinho aqui me incomodando, tá? E esse cabelo que resolveu ficar alinhado realmente, não consegui nem modelar minhas pontas, minha franja do jeito que eu gosto, vamos lá continuar a resenha, tá bom? É... Máscara... Essa máscara aqui é uma máscara bem cheirosa. Sabe aquele cheirinho de bala de maçã verde? Misturado com melão e melancia, gente, os produtos da MyFios têm um cheiro frutício maravilhoso. A progressiva tem cheiro de melão com melancia, o SOS tem cheiro de melão com melancia, o cheiro é sensacional. Não tem cheiro forte de... Você nem sente o cheiro dos aminoácidos, tá? Falando nisso, ele é um mousse bem consistente. Eu posso fazer assim, ó, que ele não vai cair. Ele é bem consistente mesmo, tá? Rende bastante. Bastante. Rende muito esse... Esse... Esse botox. Maravilhoso. Ela fala aqui que tem uma forma exclusiva, manteiga de carité, mas prolissente. Mas antes a gente falar um pouquinho dessa belezura que vocês encontram no site aqui da MyFios, certo? Só vende pelo site. E o legal, tem distribuidora tanto em São Paulo como em Recife. Então, para o Nordeste, o frete sai baratinho aí, né? Então, se joga, né, meninas? Mas vamos lá para o nosso passo a passo aí, tá? Eu vou mostrar o antes, o durante para vocês. E a gente vai falar mais um pouquinho dessa belezura. Vem comigo. Tchau. 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 meu cabelo e hidratei com SOS anti-emborrachamento gente esse produto aqui vocês tem que ter em casa esse é um salvo a cabelo em três minutinhos você já vê aí o resultado tá bom sequei o meu cabelo com a escova novamente e o resultado ó é esse aqui o cabelo tá bem lisinho e sem volume nenhum Amei eu vou tentar virar para vocês verem como é que tá meu cabelo atrás olha as anulações e era aqui assim que me incomodavam já saíram né não sinto por isso que eu falei a vocês que esse esse botox né o mytox ele fez um efeito de progressiva no meu cabelo nenhum botox que eu tinha usado que eu vi eu testando vários produtos que me acompanha sabe fez esse efeito que o mytox face eu amei gente eu vou lá vai virar produto aqui no salão linha aqui para o salão certo e é sensacional o brilho que ele deixou no meu cabelo a maciez gente e o legal não desbotou o cabelo tá não desbotou o meu pretinho básico meu cabelo continua pretinho não tava em melhado então eu já gostei por causa disso tá bom bom meninas eu quero ressaltar que a coisa vocês tanto o botó botox como a progressiva não é recomendável para quem usa ENE tá o fabricante não recomenda mesmo que o cabelo tiver saudável mesmo que você tem uma confiança legal o fabricante não recomenda mas se vocês quiserem usar teste de mecha é essencial tá bom bom gente é a máscara é desenvolvida para outra hidratação redução de volume composta por manteiga de carité promove aos cabelos crespos e cacheados hidratação intensa sela cutícula deixando os fios lidos com balanço natural e brilho tá bom ela ela fala aqui que ela é máscara redutora de volume correção de falhas na fibra capilar reposição da massa e rejuvenescimento dos fios ela tem o ph ácido de dois a dois e meio tá bom é máscara de um quilo e também tem a máscara tem o mtox o mtox de 250 gramas também tá se você não quiser levar de um quilo tem a porção menorzinha e ela fala aqui que era uma forma exclusiva de manteiga de carité mais prolissém dentro dessa fórmula exclusiva deles que é o prolissém tem um brand de aminoácidos da que é o ativo alisante do botox e da progressiva certo meus amores e mais juntando com a manteiga de carité você tem aí uma redução de volume um brilho maravilhoso e uma hidratação maravilhosa eu amei esse botox por ele não tem cheiro forte pela facilidade de ser aplicado nos fios você não vai perder muito tempo tá você pode aplicar deixar o tempo de pausa e assim é você pode tirar 50 por cento 30 por cento 100 por cento isso vai a critério de vocês eu enxaguei o meu cabelo mais ou mais ou menos uns 30 por cento tá eu só fiz mesmo tirar o excesso rápido com na enxaguei o cabelo atirei o excesso e vim com a escovação e prancha tá bom não precisa pranchar escovar o com produto no cabelo gente como é que vocês consegue escovar um mousse denso desse no cabelo eu queria saber tá o cheirinho dele gente é sensacional é um cheiro de maçã verde sabe aquela bala de maçã verde aquela bala de melão aquela bala de melancia é esse cheirinho maravilhoso você não sente o cheiro da química tá então por isso que ele não te dá um incômodo de irritação nos olhos de espirra espirra de funga funga né não senti ardência foi como tivesse passando uma hidratação nos fios e não há uma química um resultado sensacional eu amei e o legal tá tem um promoção no site da mais fios que é um combo vem a progressiva o botox e o SOS antes de borrachamento tudo de um litro e um quilo por apenas 339 já com frete grátis tá gente é a mais fios eles têm distribuidores em São Paulo e Nordeste quer dizer em Recife então para quem compra aqui no Nordeste né no nosso Nordeste tem o frete mais barato e dependendo da compra de vocês o frete sai grátis tá vamos lá no site da mais fios tem vários combos legais certo eu acho que já tem já da progressiva de crescimento da miele mais o botox pequeno e mais o SOS tem vários combos legais o bom da empresa você só compra pelo o site da empresa tá pelo site oficial da empresa tem várias promoções legais e lembrando a vocês que tem cupom de desconto que é lili bonita tá bom de quem aí para a semana da semana da semana para vocês quem quer ter um cabelo assim a gente tomando meu cabelo o resultado foi excelente eu amei o resultado tá bom e não se esqueça de se inscrever no canal da like aí tá compartilhar o vídeo ativa esta bendita cineta certo e até o próximo vídeo beijinho beijinho fica com Deus vai que eu fui e aí e aí e aí